Mórmai criou Fênix, o primeiro óculos amigo da natureza, com matéria-prima 100% reciclada, lentes à base de óleos de origem vegetal e pinturas à base d'água. Com sacolinha desenvolvida a partir de fibras de garrafa PET, o Fênix vem inscrito no reconhecido projeto Carbon OK, propiciando um ar mais puro para a sua vida. Fênix, Mórmai. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.